Fala galera do Brejamaníacos! Devido a união de grandes amigos nasceu em 2016 a cervejaria Curumã uma cerveja que promete cervejas fáceis e gostosas de beber Música 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 Sejam mais uma vez muito bem vindos ao nosso canal Brejamaníacos, lembrando sempre que não tem nenhum beer sommelier aqui, é nosso papo de bar hoje trazendo essa maravilha cerveja Carialque da Curumã Curumã é a primeira cerveja feita na cervejaria Piedade que maravilha a Piedade, vocês sabem que é a incubadora de cervejaria, então se você quiser fazer uma cerveja cigana entre em contato aqui, ó site www.piedadecervejaria.com.br ou instagram arroba piedadecervejaria então onde fica a cervejaria Piedade? Não, não, não no bairro de Piedade no Rio de Janeiro beleza beleza então é o que carioque, né? cariauque é isso significa carioca em tupi então cerveja belguinha ale Fábio, você sabe um pouquinho desse estilo, cara? pouquinho vai belguinha ale é um estilo como já diz é um estilo belga em meus estudos eu encontrei algumas algumas distorções quanto a isso em alguns em alguns locais em algumas matérias eu achei que belguinha ale seria uma abreviação de belga strong ale ou seria de uma belguinha pale ale bom verificando aqui o baixo amargor dessa cerveja tá mais que uma begu pale ale ela é uma cerveja de alta pra média carbonatação com a característica um pouco maltada e com umas notas também de mel vamos ver só abrindo pra ver aqui tá dizendo que tem que ser consumida de 8 a 12 graus então tá batendo certinho tá essa belga sabe como é que deve ser cerveja inglês? a Bia e belga belga strong e japonês ah cara vamos estudar isso depois e meu ouvinte vamos lá vamos abrir essa beleza vamos lá essa cor acobreada aqui bem estilo mesmo que o Fábio falou antes a gente abrir a cerveja mas não é por causa do mel, Fábio? não ela pode levar um pouco de de malt opil seu pê-wee e o malt viena que pode trazer um pouco essa cor acobreada entenderam? e o cheiro? cheiro de cerveja cítrico então vamos beber essa belezura saúde desculpe puta que breja puta que pariu que breja já pode falar que é 10? você gosta de mel? minhas considerações 10 o mel tá bem tá bem aparente no meu copo tem um mel bom é uma cerveja com uma boa drinkability eu não ficaria só numa garrafa ela tem uma característica maltada ela tem esse do sur que remete um pouco mel a carbonotação realmente de média pra média alta pra mim eu adorei essa cerveja adorei a breja nota Fábio nota 10 pessoal vou falar um pouco da cerveja nota 10 Renato é eu vou dizer o seguinte eu vou dar nota 9 cerveja muito boa muito boa você sente o mel e é isso a vida é muito curta quando tem uma cerveja sensacional e ela harmoniza com ela mesmo precisa de acompanhamento pode beber só ela tranquilo entra lá no site da Curumã tem a história da cerveja tem onde comprar cerveja tem foto de evento e se você tá duvidando da gente experimenta porque a cerveja é muito boa é galera é se inscreva no nosso canal ative a notificação dá o seu curtir entra no nosso instagram lá arroba brejamaniacos e participe das promoções beleza fala que eu então se for dirigir não beba se for beber chama a gente se chamar a gente vai correndo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma